Olá, a gente começa com uma pergunta. Como resolver o caos do trânsito nas grandes cidades? Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que hoje mostra algumas alternativas de transporte para o futuro e também aquelas que já começam a ser descobertas pela população nos dias atuais. Temos alternativas para fugir dessa confusão. Que tal ocupar um outro espaço? Carros voadores. Por enquanto, eles só existem na ficção. O senhor é quem manda, doutor. É isso a saída. Se ainda não evoluímos quanto aos carros voadores, pelo menos já temos energia limpa. Os carros elétricos deixaram de ser conceitos e se tornaram realidade, mesmo que ainda muito caros. O custo de aquisição é proibitivo. Um veículo desse estaria a mais de 200 mil reais. Fora da realidade da maioria. Mas e o aeromóvel? Ele já foi implantado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, usado para chegar ao aeroporto local. É um tipo de VLT. Seria uma solução em transporte público para os congestionamentos? Vai ver o que a Europa fez. A Europa nunca... As cidades que têm VLT nunca abriram mão do bonde. Ele foi se modernizando. Então é isso. Inclusive, o VLT funciona dentro da cidade, compartilhando o sistema viário com outros... Com outros modos, com outros veículos. Para dar acesso à população e melhorar, é preciso criar normas. Há uma emenda à Constituição Federal para tornar o transporte um direito social. É a PEC 37 de 2013. Depois de aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria aguarda aparecer da Comissão de Constituição e Justiça no Senado. O transporte público passaria a figurar ao lado de direitos como a saúde, moradia, segurança, previdência social, dentre outros. Deveria ser subsidiado pelo governo. Atualmente, no Brasil, os idosos já se beneficiam de transporte público de graça. Está na lei. É a 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Prevê no artigo 39, que ao maior de 65 anos de idade, é assegurada gratuidade no transporte público urbano e semiurbano. A apresentação de documento de identidade para acesso ao benefício e a reserva de 10% dos assentos para os idosos também estão previstos na norma. Várias categorias de pessoas deficientes, portadores de necessidades especiais, várias pessoas têm essa gratuidade. Mas fica assim um limbo entre qual é a obrigação do Estado brasileiro com o transporte público e qual é a obrigação da iniciativa privada. Isso é que precisaria ser muito bem ajustado, muito bem inscrito e cobrado pelas autoridades que vão definir esse tipo de serviço e fiscalizar. A gratuidade para estudantes, quando existe, funciona de maneiras diferentes em cada unidade da federação. Em 2012, foi criada a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que estabelece diretrizes para dar acesso à população ao transporte. Resta saber se o Estado brasileiro, que deveria dar o exemplo, está preparado para fiscalizar e impor, na prática, a efetivação desses serviços de transporte público ao cidadão brasileiro. Quais seriam os critérios? Quem teria direito, por exemplo, à gratuidade do transporte? A melhoria da qualidade do transporte passa pela melhoria da qualidade do veículo. Uma empresa de ônibus do governo do Distrito Federal testa veículos 100% limpos para uso em serviço. Para começar, a gente vai entender o que essa tecnologia requer para fazer o carro andar. O esquema de abastecimento é muito semelhante ao do ônibus. Aqui na estação de carga, nós temos duas pistolas. Nós temos uma entrada de 380 volts e nós temos duas pistolas. No caso do ônibus, a gente usa as duas. No caso do automóvel, uma pistola só. Simplesmente, a gente pega a pistola, desconecta aqui, vem aqui no automóvel, levanta a portinhola, abre o soquete de conexão da energia elétrica conecta a pistola e volta para o painel e tem um botão de start. Você aperta, start, ele começou a carregar já, pronto. No caso do automóvel, uma carga completa umas 2 horas, 2 horas e meia. Uma carga rápida de meia hora dá 50% de carga do banco de baterias. No caso do ônibus, que é bem maior, são mais de 3 toneladas de baterias, são pelo menos 4 horas de carga completa do banco de baterias e o ônibus roda 250 km com ar-condicionado ligado e este carro pode chegar a 300 km com ar-condicionado ligado em velocidades regulamentares. 100% elétrico. O carro chinês tem motor elétrico central, tração dianteira e a manutenção, a não ser pela troca de pastilhas de freio, é praticamente zero. Este é um dos segredos de qualquer veículo elétrico. É o gerenciamento eficiente da energia elétrica para que você tenha uma boa autonomia e tenha potência na hora que precisa também. O equilíbrio disso realmente é uma arte e é um dos segredos de todos os fabricantes. E aí, lógico, eu não pude resistir. Tive que experimentar a direção do carro 100% elétrico. Existem apenas dois no Brasil. O painel mostra que além de carregado antes de sair, o próprio sistema que consome quilowatts também gera energia. Olha que interessante. Se eu tiro o pé do acelerador, ele fica verde. E ele influencia no percentual acumulado de carga na bateria. Ou seja, é uma economia dupla, digamos assim, porque além de eu não estar gastando, eu estou gerando também. Depois, com o tempo, você aprende a dosar, porque naturalmente você não vai sempre gerar mais energia que gasta, porque isso é impossível em termos de física. Sim. Terminada a nossa viagem, ficou uma boa impressão do carro chamado de zero emissões. Simplesmente porque não polui. A empresa já está convencida de que vale a pena trocar a frota.